Olha pra ele, dormindo! O sol nasceu e já é hora de acordar! Está dormindo, está dormindo Irmão John, irmão John O sino está tocando, o sino está tocando Ding, ding, dong, ding, ding, dong Está dormindo, está dormindo Irmão John, irmão John O pão está quentinho e ouça o patinho Quack, quack, quack Quack, quack, quack Está dormindo, está dormindo Irmão John, irmão John O carro está cantando, o carro está cantando Coca-doodle-doo, Coca-doodle-doo Que manhã maravilhosa!